Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 14 de outubro, segunda-feira. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 1, versículo 1, onde lemos No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é A Palavra se fez carne. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Jesus, nós nos ajoelhamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Verbo Eterno, que se fez carne e habitou entre nós. Que grande mistério de amor! Tu, Deus do Universo, escolheu vir ao nosso mundo, viver em nossa condição humana e revelar o Pai de forma tão pessoal e profunda. Senhor, agradecemos por esse sacrifício imensurável, por teres armado a Tua tenda em meio a nós e assim nos mostrado o caminho para a salvação. Ao abrirmos a Tua Palavra para o estudo de hoje, clamamos pela presença do Teu Espírito Santo, que Ele ilumine nossas mentes, abra nossos corações e nos faça entender a grandiosidade desse ato de amor. Que cada um de nós, ao meditar em Tua encarnação, seja transformado e se aproxime mais de Ti, reconhecendo-Te como nosso Salvador e Senhor. Ajuda-nos a viver cada dia refletindo o Teu caráter, sabendo que Tu estás sempre ao nosso lado, nos guiando e nos sustentando. Obrigado, Jesus, por Tua proximidade e por nos conceder a graça de sermos parte da Tua família. Em Teu santo e precioso nome, oramos. Amém. Ouça João capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ouça João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pergunta 2. A Deus que é Jesus criou todas as coisas, porque essa é a verdade mais essencial que devemos compreender. Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais profundos das Escrituras registrado no Evangelho de João capítulo 1, que nos apresenta uma visão singular de quem é Jesus Cristo. Ao contrário dos outros evangelistas, João não começa seu relato falando diretamente sobre o nome de Jesus ou seu papel como Messias, mas usa o termo grego logos, traduzido como palavra ou verbo, para descrever a natureza de Cristo. Vamos caminhar juntos nessa reflexão, entendendo o que esse conceito significava na época, e principalmente o que ele nos ensina sobre o plano de salvação. Na época em que João escreveu o seu Evangelho, o termo logos já era usado em várias correntes filosóficas para descrever a estrutura racional do universo ou a própria lógica que sustentava todas as coisas. Filósofos como Platão falavam sobre dois domínios da realidade, um domínio celestial, perfeito e imutável, e um domínio visível, perecível e mutável. No pensamento grego, o logos muitas vezes era visto como um intermediário abstrato entre esses dois mundos, uma ponte que conectava o divino com o material. No entanto, João, inspirado pelo Espírito Santo, toma esse conceito tão familiar para os leitores de sua época e lhe dá um significado completamente novo. Ele nos revela que o logos não é um simples conceito ou uma ideia filosófica. O logos é uma pessoa real, e essa pessoa é Jesus Cristo. João começa seu Evangelho afirmando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o ao um. Logo de início, ele nos dá a grandiosa declaração de que o logos, a palavra, estava com Deus e era Deus. Isso coloca Jesus em uma posição não apenas de mediador entre o céu e a terra, mas como o próprio Deus encarnado. Então, João avança ainda mais, nos dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui, o evangelista usa uma palavra interessante, habitadou, que em grego é eskenosem, que literalmente significa armou sua tenda. Ele está fazendo uma clara alusão ao que lemos em Êxodo 25, 8, quando Deus instrui os israelitas a construírem um santuário para que ele pudesse habitar no meio deles. O santuário do Antigo Testamento era a morada de Deus no meio do seu povo, um lugar sagrado onde o Senhor manifestava sua glória. João, ao nos dizer que o verbo armou sua tenda entre nós, está mostrando que, na encarnação, Jesus assumiu a carne humana, ocultando sua glória, para que pudéssemos conhecê-lo e nos relacionar diretamente com Ele. Ele não veio em esplendor para ser inalcançável, mas se fez como um de nós, para que pudéssemos entender o Pai através dEle. Esse é o maior mistério de todos os tempos. O Deus eterno, imortal, entrou no tempo e no espaço e se relacionou com a humanidade de forma pessoal e íntima. Queridos ouvintes, a mensagem que João nos transmite é de uma profundidade imensurável. O Logos, a palavra eterna, tornou-se carne. Isso significa que Deus se fez humano, se fez acessível, viveu em nosso meio e nos mostrou quem Ele realmente é. Em Jesus, o verbo encarnado, nós vemos a glória de Deus de uma maneira que a humanidade nunca antes tinha experimentado. Quando refletimos sobre essa verdade, somos levados a um profundo senso de gratidão e reverência. Jesus, o Criador de todas as coisas, escolheu habitar entre nós, revelando o coração do Pai de forma pessoal e tangível. Ao estudarmos mais sobre o Evangelho de João, lembremos sempre dessa verdade. O Deus que criou o universo nos ama tanto que se fez carne, viveu entre nós e nos deu a vida eterna através do seu sacrifício. Que essa reflexão toque o seu coração hoje e que você sinta a presença de Jesus, o Logos, em cada aspecto da sua vida. Ele, que habitou entre nós, continua habitando em nossos corações, nos guiando e nos transformando a sua imagem. Hoje vamos refletir sobre um dos maiores mistérios do plano de salvação, algo que transcende o entendimento humano, a encarnação de Jesus Cristo. Para nos guiar nesta reflexão, usaremos um comentário inspirado de Ellen G. White, encontrado no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, página 1258, onde ela descreve com clareza e profundidade como Cristo, sendo Deus, escolheu descer até a humanidade, assumindo nossa natureza para que, por meio dele, tivéssemos vida eterna. Vamos nos aprofundar juntos no significado desse sacrifício e compreender melhor o amor incomparável de nosso Salvador. Ellen G. White começa destacando que a encarnação de Cristo foi um ato voluntário. Jesus, sendo Deus, tomou a iniciativa de revestir sua divindade com a humanidade. Ele não foi forçado a isso, mas escolheu esse caminho movido por um amor indescritível para nós. Essa decisão reflete a natureza voluntária do plano da redenção, no qual Cristo, em perfeita harmonia com o Pai, aceitou abrir mão das glórias do céu para assumir uma forma humana e habitar entre nós. Durante seu ministério na Terra, Jesus era Deus em essência, mas não na aparência. Ele velou sua glória divina, que inspirava a adoração e o respeito de todo o universo, e caminhou entre os homens como um de nós. Em Filipenses 2, 7, Paulo descreve isso ao dizer que Cristo a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A glória que lhe pertencia como Deus foi temporariamente deixada de lado. Isso não significava que ele deixou de ser Deus, mas que escolheu ocultar a plena manifestação de sua divindade, para que pudesse viver como um ser humano comum, sentindo nossas dores e fraquezas. Apesar de sua aparência humilde e de sua pobreza, a divindade de Cristo estava presente o tempo todo. Ellen G. White nos lembra de que, a qualquer momento, uma palavra sua poderia convocar legiões de anjos para servi-lo e adorá-lo, mas Jesus escolheu não utilizar seu poder divino em benefício próprio. Andou entre nós sem ser reconhecido como o Criador do Universo, a não ser por poucas pessoas que, pela fé, puderam ver além de sua aparência humana. Cristo viveu uma vida de abnegação, servindo aos outros, curando os enfermos, pregando o Evangelho e espalhando bênçãos por onde passava. A grandiosidade de sua missão não estava na ostentação de poder, mas no amor com que se relacionava com a humanidade. Ele, sendo o Senhor de tudo, se fez pobre para que, por sua pobreza, fôssemos enriquecidos. Ao analisarmos este comentário de Ellen G. White, no comentário bíblico adventista do sétimo dia, volume 5, página 1258, vemos o retrato de um Deus que escolheu se aproximar de suas criaturas de forma humilde e cheia de amor. Jesus, o Verbo Eterno, velou sua divindade para que pudesse se identificar plenamente com a nossa humanidade. Ele abriu mão da glória celestial e caminhou em meio à pobreza e ao sofrimento deste mundo para nos dar uma esperança que vai além desta vida. Queridos ouvintes, que essa verdade profunda toque nossos corações hoje. Jesus, o Filho de Deus, fez isso por mim e por você. Ele se fez pobre para nos dar as riquezas eternas do céu. Que possamos sempre lembrar deste sacrifício, que possamos viver à luz dessa verdade e nos entregar completamente a Ele, que nos amou de maneira tão extraordinária. Que o Senhor continue a guiar e abençoar cada um de vocês. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema, ouvindo ou não ouvindo a palavra. Se você foi abençoado por essa lição da Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou, anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho